Fala, meu quinto ano querido! Bom demais estar aqui, gente! Sexta-feira, prévia de felicidade, de brincadeira, de alegria, com certeza, mais do que nunca mais, vamos lembrar que nós estamos em uma pandemia, que a nossa região toda vem sofrendo com essa oscilação de contágio do Covid-19. Precisamos nos resguardar, porque os funcionamentos da nossa cidade dependem muito da maneira como vamos lidar com o que é prioridade e com aquilo que não é prioridade. Então, vamos saber escolher direitinho, vamos raciocinar sobre o que é as nossas escolhas, que é o mais importante. No mais, muito boa tarde, sejam todos muito bem-vindos, tanto os nossos alunos do quinto ano quanto os nossos alunos visitantes, gente que são muitos. Graças a Deus, estamos tendo visitantes e curiosos doidos para se inteirar do que está acontecendo aqui em Miracema. assim, senhor, estou falando de Miracema, Miracema, interior do estado do Rio de Janeiro, Miracema que faz parte do nosso noroeste fluminense, e eu vou contar para vocês, já, já, porque tem tanta gente interessada no que está acontecendo aqui. Vamos lá? Olha lá na nossa tela. Estamos no ano de 2021, semana 25, período de 9 a 13 do 8, estamos falando da aula do dia 13 do 8, eu me chamo Simone Marquita e vamos falar de ciências, poluição e tratamento da água. Eu falando oi, gente, já querendo falar oi no 8. Enfim, vamos começar aqui a nossa aula, porque é disso que se trata esse encontro aqui. A gente está aqui fazendo a nossa aula do quinto ano, uma aula que você que está visitando, está conhecendo, pela primeira vez, está rodando no Face, por exemplo, estará se perguntando, mas, gente, já entendi, é de Miracema, interior do estado, mas aonde, do que se trata essas aulas, do que estamos falando aqui? E eu vou explicar para vocês. Aqui em Miracema, por conta da pandemia, o nosso secretário Charles Magalhães trouxe uma ideia que foi revolucionária, não só para nós aqui em Miracema, mas para toda a nossa região, quiçá para todo o nosso estado, lançando aqui essas aulas ao vivo. Então, formou-se aqui um estúdio, gente, tem aqui câmeras, tem luzes, tem a nossa produção, justamente para a gente estar tratando de conteúdo de educação. E aí, como é que isso acontece? Dá uma olhadinha. Repare como é que você faz para achar todas as aulas que já foram gravadas até aqui, e as que serão ainda, se você não estiver vendo ao vivo, olha lá. Estamos falando de YouTube, certo? Você vai colocar lá no seu YouTube, Educação de Miracema, quinto ano, ensino remoto. E vai se inscrever, porque você é um cara muito gente boa. E aí, gente, aqui você vai encontrar todas as aulas desenvolvidas, e eu fiz todas as aulas gravadas aqui até hoje. Olha que beleza. Mas aí você está se perguntando. Espera aí, Tia Simone. Calma lá. Então, eu tenho as aulas no YouTube, mas essas aulas são referentes a quê? E aí eu explico para você, meu queridíssimo visitante, meu queridíssimo curioso e visitante. A nossa rede já está cansada de saber, não é? Nós estamos falando de aulas vinculadas à plataforma. Como é que é isso? Vamos lá, que eu vou te mostrar. Não deixe de se inscrever, gente. Não deixe de dar o seu like, que é importantíssimo aqui. E aí você vai descobrir agora como é que essas atividades, elas podem ser acessíveis a você, para você poder acompanhar essas aulas aqui. Dá uma olhadinha na nossa tela. Não tem o Google? Tem o Google. Você vai colocar lá, Miracema EAD 2021. Clicou, gente? Olha o que entra. Imaginou se a Tia tem labirintite? Sistema EAD Municipal, Prefeitura Municipal de Miracema. Esse é o nosso endereço. Você vai clicar ali e eis que o milagre da internet vai acontecer, porque você consegue entrar na nossa plataforma. Nós somos segmento Ensino Fundamental, primeiro segmento, porque a gente é quinto ano. Você vai clicar aqui, vai optar pelo quinto ano, vai colocar em consultar e vai encontrar todas as atividades postadas desde, gente, de fevereiro do começo do ano. Você também pode acessar por aqui aqueles canais do YouTube que a gente estava colocando lá? Pode. Você terá acesso a tudo. E lembrando que toda vez que você entrar, você vai ver postado na segunda-feira, todos os dias da semana. Então, na segunda, gente, você que é o responsável, você que é o aluno, você já vai saber tudo o que vai acontecer a semana toda. Hoje, a gente está falando de sexta-feira, 13h do 8h, nós vamos fazer a atividade 7, disponível na plataforma, ciências, poluição e tratamento da água e assistir ao vídeo. E cá está o endereço eletrônico. E aí você que é visitante está se perguntando, mas espera aí, por que eu vou fazer questão de acompanhar o que está sendo desenvolvido aí na plataforma, aí no YouTube, aí em Miracema? Eu vou te explicar por quê, meu querido. Porque nós aqui em Miracema fomos o primeiríssimo lugar no IDEB, tanto no Fundamental 1, que diz respeito ao nosso quinto ano, nosso valente e aguerrido quinto ano, quanto o Fundamental 2, que diz respeito ao nosso nono ano, que vai do sexto ao nono. Isso significa, gente, que toda a rede ficou à frente de 92 cidades, o estado do Rio de Janeiro, numa prova que é aplicada no Brasil todo, com médias muito altas. Chegamos aí perto da média 7, muito perto mesmo. Isso significa, isso é resultado de um excelente trabalho, de um trabalho voltado para a educação, que vem sendo desenvolvido aqui. É por isso que você vai acompanhar, só por esse motivo. Acha pouco? Corre lá, meu querido quinto ano, aqueles esquecidos que largou o caderno pelo caminho, não sabem onde é que está o exercício, onde é que deixou o lápis e a borracha. Cata lá agora, enquanto eu falo aqui de cabeçalho. Que não é pouco importante, não, gente. Nesse momento de pandemia, nesse momento onde as atividades estão sendo entregues na escola, as atividades estão sendo entregues pelo celular, nesse vai todo, é importantíssimo cabeçalho para que o professor consiga determinar direitinho quem é o quê nessa história toda. Lembra aí, gente, que o professor trabalha não só na mesma escola, nem na mesma turma, quiçá nem no mesmo município, na mesma rede. Então, a gente precisa dessa localização do cabeçalho. E quinto ano, dá licença, mas é quinto ano. Dá uma olhada lá, gente. Aluno, quinto ano, já coloca o nome completinho. O nome da escola precisa ser completo, meu querido, e com letra maiúscula. A data de hoje, para não errar de jeito nenhum, quinto ano é o nome do seu professor. Como eu falo sempre aqui, é esse profissional ímpar, esse ser abnegado, que está fazendo de tudo para conseguir maratonar todas as questões, os conteúdos programáticos, por outras vias, outras formas, muito diferentes daquelas que a gente conhecia até então. Então, é esse aí, para lá, de herói, que você está colocando o nome aí, é o seu professor da sua escola. Show? Vamos começar, então. Vou falar para vocês. A tia está com uma leve falta de ar, mas nada que eu falando devagar não passe. Vamos lá, então. Atividades industriais. Eu comecei do começo. Comecei, não é? Eu não posso errar aqui, não. Vou falar com o tio Gilson. Ah, não comecei nada. Olha lá. Atividade 7. Ciências, poluição e tratamento da água. A poluição da água é a contaminação dos corpos d'água por elementos físicos, químicos e biológicos que podem ser nocivos ou prejudiciais aos organismos, plantas e à atividade humana. É uma questão muito séria, já que a água é essencial para a vida humana. A poluição da água é resultado das alterações de sua qualidade e que a tornam imprópria para o consumo e prejudicial aos organismos vivos que nela habitam. Como as suas propriedades são alteradas, a água poluída traz prejuízos ao ambiente natural e ao homem. Então, vamos começar lá do começo. Olha lá o que o texto está trazendo para nós. Primeiro, a lembrança de que a água, gente, ela não é algo que a gente consiga deixar de qualquer forma, porque a gente não precisa dela para viver. Não é assim que funciona. E a nossa necessidade dela não é a longo prazo. A nossa necessidade de água é a curto prazo. Ou seja, eu posso passar um mês sem beber água? Eu posso passar um mês sem contato com a água? Não. O organismo da gente não é feito dessa forma. Ele não é feito para que a gente possa passar tanto tempo sem água. Então, a falta d'água pode trazer doenças? Pode chegar a me levar ao óbito? Pode. Então, isso é para a gente perceber que não é uma história, às vezes, parece distante, parece que a gente fala de poluição daqui a 200 anos, eu não vou ter nem mais vivo aqui, não se trata disso. A nossa necessidade de água, ela é uma necessidade imediata. Então, também precisa ser imediata a nossa atenção. A gente precisa estar atento a todo momento sobre todas as reuniões que a gente escuta na televisão, os jornais, quando outros países se reúnem, se reúnem, por quê? Quando os especialistas falam da gravidade do que está acontecendo no planeta por conta da água. A gente precisa se interar, porque, nesse comecinho de texto, é isso que ele está trazendo para a gente. que, sem ela, e sem ela, de forma que a gente possa estar utilizando, significa uma devastação. Se eu vou poluir um rio ao tanto que eu inviabilize a vida dele, eu estou inviabilizando a vida de vários animais também. Também estou inviabilizando a vida de várias plantas. Então, tudo isso é um desencadear. Vamos lá em causas. A ação humana é a principal responsável pela poluição da água. As principais fontes de poluição da água são as atividades agrícolas, domésticas e industriais. Já sei, Tia Simone. Então, é o seguinte, se o problema é o homem e as principais atividades que estão ferindo a qualidade da água estão justamente na agrícola, na doméstica e na industrial, é simples, a gente para com tudo. Será que é isso, gente? Será que cabe esse parar com tudo? Será que é disso que a gente está tratando? Certamente que não. O nosso desenvolvimento é importante para a nossa civilização. Mas como que a gente faz isso com equilíbrio? Essa é a questão. Vamos lá. Atividades agrícolas. A atividade agrícola é potencialmente poluidora, porque o uso de pesticidas e fertilizantes químicos pode infiltrar no solo e atingir o lençol freático. As substâncias utilizadas na composição dos fertilizantes e pesticidas podem ser dissolvidas na chuva e gerar impactos ambientais significativos no ecossistema. Nesse momento, a gente repensa aqui. Voltamos à mesma filosofia. Então, se eu não posso pensar na qualidade da água quando a atividade agrícola usa pesticidas, então, o que eu faço? Eu não uso nenhum. Também não é o caso. Tudo é pautado no equilíbrio. Nós precisamos das atividades agrícolas desenvolvidas com seus maquinários? Precisamos. Mas eu preciso usar pesticida químico? O pesticida existe, aquilo que vai impedir a plantação de ser atacada de alguma forma, por bichinhos, por bactérias, vai impedir. Agora eu te pergunto. Eu preciso utilizar um pesticida químico? Talvez seja essa a resposta. Nós já sabemos que a terra e que o lençol freático, que é justamente a água que fica debaixo da terra, que ele não atura o pesticida químico. Então, o que nós precisamos rever é quando nós falamos de agronegócio, se realmente o lucro está mais importante do que a vida do outro. É isso que nós precisamos analisar. Quando eu falo de fertilizante químico, aquele que está ali para acelerar grandiosamente a minha plantação, independente do mal que pode causar, o importante é o meu lucro, é aí que nós temos que ponderar no equilíbrio. Será que realmente isso é o mais importante? Será que o meu lucro é mais importante do que o mal que eu possa fazer? E se há outra maneira de fazer, será que essa outra maneira não é mais acessível e menos perniciosa para todo mundo? É essa análise que nós temos que fazer. Vamos a atividades industriais. A atividade das indústrias gera diversos tipos de resíduos poluentes que podem ser lançados nos rios e no mar. A exploração petrolífera em águas subterrâneas ocorre principalmente pelo vazamento do petróleo no mar e geram desastres ecológicos. Além do vazamento, na fase de exploração, a contaminação pode ocorrer no transporte ou pelo mau estado dos equipamentos de captação. Então, lá em atividades industriais, se nós formos repensar o que está sendo dito ali, olha como é que pode acontecer. Seja em que atividade for. Ele está dando um exemplo ali da atividade petrolífera, que é uma atividade muito importante para nós brasileiros. É uma fonte de riqueza para nós, sim, senhor, com certeza. Temos tecnologia avançada para falar sobre perfuração, também com certeza. Mas o que ele está mediando ali? Que é sempre importante nós estarmos prestando atenção nesses maquinários. É sempre importante estar desenvolvendo novas tecnologias para que nós agridamos cada vez menos o meio ambiente. Isso para o Brasil, isto para o mundo. Mas nós podemos estar falando de vários outros tipos de indústria. Nós tivemos casos aqui na nossa região onde a indústria simplesmente pegou o seu resíduo. Resíduo, gente, é tudo aquilo que a indústria não vai utilizar. Normalmente são produtos químicos que precisam ser descartados, e eles são muito agressivos, esses produtos, muito agressivos. E houve, aqui na região, essa fábrica jogou tudo no rio. E acabou ali, naquele momento, durante muitos anos, acabou-se com a vida do rio. E isso é muito grave, isso é muito sério, porque durante anos, muitas pessoas adoeceram, muito possivelmente, por conta daquele despejo. Então, esses ensinamentos vão ficando para nós aqui no Brasil, que nós vamos acompanhando, infelizmente, mas também em outros lugares do mundo, a necessidade, sim, de nós estarmos olhando para a tecnologia, como ela é, com o valor que ela tem, mas para beneficiar o homem, para beneficiar a natupeza, para beneficiar a todos, e não para extrair o lucro exacerbado, muitas vezes até da saúde, da vida das pessoas. Atividades domésticas. Chegou lá a nossa vez. A atividade doméstica tem destaque pelo uso de detergentes, os quais potencializam o crescimento de fitoplâncton e algas que, quando morrem, esgotam a oferta de oxigênio. A contaminação da água também ocorre pelos resíduos de aterros sanitários mal instalados, lixões a céu aberto e lançamento de esgoto doméstico nas águas. Isso acontece também pela infiltração do chorume no lençol freático. O chorume é o lixo em estado líquido que penetra no solo ou corre diretamente em direção aos rios. A falta de saneamento básico é outro fator responsável pela poluição das águas. Então, o que a gente viu nas nossas redes domésticas ali? Quando ele fala isso, vamos falando até no plural. O que ele está dizendo ali? Que a gente precisa repensar com que material de limpeza eu vou trabalhar. Será que é tão importante assim que seja detergente? Será que é tão fundamental? Será que existem detergentes que diminuem essa agressividade à natureza, que fazem com que o plâncton morra menos, ou que não morra, para que a gente possa continuar falando de fornecimento de oxigênio? E aí a gente sabe que tem produtos que têm essa pegada, que têm esse pensamento, que estão aí no mercado justamente voltados para essa questão. Como, aí pelo YouTube afora, o que você vai mais ver são receitas. Já fiz muitas, gente. Eu morava num sítio e eu saía muito pouco. E lá tinha de tudo um pouco, não, tinha de tudo um monte. Então, a gente ia se virando com o que tinha lá. E aí existem várias receitas que a gente pode fazer que não agridem em nada a natureza, muito pelo contrário, que economizam um monte no bolso. Facilita bem a vida da gente. E isso é importante a gente estar falando. Esse projeto de Miracema de reciclagem, eu volto a falar aqui, é um projeto muito importante. Muito. Porque ele diminui e muito, inclusive, não parece, mas ele diminui e muito esse chorume que ele está falando ali, que é quando, a gente já viu isso também em casa, que é quando o lixo começa a soltar um líquido, então, diminui e diminui muito. Isso é um projeto muito bacana. Esse de envolver as escolas com esse olhar é muito importante. Os nossos alunos estarem com esse pensamento, o nosso quinto ano, fortíssimo, já está aí pensando sobre isso, que vocês é que serão aí o futuro dentro das gestões dos municípios, já estarem com esse pensamento, isso é muito importante. Quando ele fala ali do aterro sanitário, isso é muito importante a gente estar falando. Às vezes a gente pensa, muito erroneamente, que o aterro sanitário, quanto mais longe de mim estiver, melhor, mas ele vai estar perto de alguém. E outra coisa, ele vai estar perto de alguém, e se não for feito adequadamente, ele vai, sim, se infiltrar no mesmo lençol freático que você utiliza na sua cidade. Então, a gente precisa conhecer profundamente e exigir, sim, que as coisas sejam bem feitas, mas não adianta a gente jogar para frente, porque na natureza, embora tenha aí gente que acha que a terra seja plana, mas não é, na natureza, essa volta do mundo, ela é para todos nós. A natureza, ela é um corpo só. Ela não é separada por município, ela não entende município, ela não entende estado, ela não entende país. Ela é um corpo só. Então, o que o outro está sofrendo, sofrerei eu cá também. O que a gente precisa exigir, estudar e se empenhar é que para que tudo seja feito da melhor forma possível. Certo? Certo. Vamos lá. Consequências, gente. O lançamento de substâncias físicas e químicas na água é potencialmente prejudicial para a vida aquática de animais e plantas. A água potável é adequada para o consumo, pois não contém micro-organismos nocivos, não é prejudicial à saúde e exibe três características básicas. Ela é incolor, ou seja, a gente não tem cor, insípida, ou seja, não tem gosto, e inodora, quer dizer que ela não tem cheiro. Quando as condições químicas da água são alteradas, ela não é adequada para o consumo e pode resultar em doenças para as pessoas. As principais doenças associadas ao consumo de água contaminada são as infecções gastrointestinais, desinteria, leptospirose, cólera e hepatite. E acreditem que nessa lista aí, nós, por acaso, no Brasil, morremos de algumas. Existem regiões que as nossas crianças morrem antes de um ano de idade só porque a água não é potável, não é tratada. Isso para não falar em outros lugares do mundo cujos números conseguem bater lá com a gente direitinho, que é isso aí. Somos conhecidos pela falta do básico, que é saneamento básico. Atravessamos aí, fizemos 100 anos aí cinco vezes, vamos fazer seis e ainda não vamos encontrar no nosso país um país de básico, de saneamento básico. Sem saneamento básico, a gente não pode falar nem que nós estamos nos tratando como um grupo civilizado ainda, porque morremos de doenças completamente arcaicas. e isso tudo porque não temos rede de tratamento de esgoto e de tratamento de água, infelizmente. Olha só, desinteria mata. A gente acha que é uma dor de barriga, que não tem... Não, ela mata. E mata rápido, principalmente para os bebês. Mata numa rapidez que é quase impossível muitas vezes de médicos estarem revertendo aí. Então, a gente precisa ter... Meu querido quinto ano, essa é uma tensão que a gente tem que ter. O país da gente é muito maior do que a cidade que a gente mora, que, graças a Deus, tem, mas o nosso país é muito maior. Certo? Vamos lá. Em tratamento de água. O tratamento de água é um longo processo de transformação pelo qual a água passa até chegar em condições de uso para abastecer a população, independente da função que ela terá. Assim, depois de captada nos rios, barragens ou poços, a água é levada para a estação de tratamento, onde passa por várias etapas, que será mais complexo dependendo das impurezas existentes da água. Não tem problema eu jogar o sofá lá na beira do rio, porque a água vai ser tratada. Isso é verdade? Não. Não tem problema eu zuni o lixo, estou andando na rua jogar o papel no chão, restos de comida. Não tem problema, porque depois ela vai para o tratamento. É verdade isso? Não, não é. Então, o que o texto está dizendo ali para a gente? Quanto mais comprometida com a poluição tiver a água, que vai ser coletada para o tratamento, mais problemas a gente vai ter. Mais dificuldade vai ser esse tratamento. Se o tio Gilson botar esse trem rodando de novo, a tia Simone vai acabar desenvolvendo o que? A labirintite. Porque esse trem roda, a tia Simone está rodando juntinho. Vamos lá, então. Etapas de tratamento da água. O tratamento de água é feito por químicos, biólogos e outros profissionais de áreas laboratoriais, que seguem várias etapas. Primeiro, fluculação. A água é misturada com o sulfato de alumínio, um coagulante que possui propriedades que ajudam a formar flocos gelatinosos, que vai servir para unir as impurezas e facilitar sua remoção. Então, gente, o que é a fluculação? Olha lá, de floco. A gente vai lembrar assim. Olha lá, é sulfato de alumínio, que é um tipo de coagulante que vai chamar a sujeira para ele. Depois vem a decantação. Nessa etapa, a água passa lentamente pelos decantadores, permanecendo assim de duas a três horas. Esse processo facilita que os flocos de impurezas se depositem no fundo do decantador. Deu para entender bem, não é? Três, filtração. Após passar pelos decantadores, a água vai para os filtros, onde são retiradas as impurezas que permanecem na água. Desinfecção acontece através da adição de cloro para matar os micro-organismos. E fluoretação, em alguns locais, é empregada para prevenção das cáries. Por fim, a água está pronta para o consumo, permanecendo armazenada em reservatórios, fechados e permeabilizados, para então ser distribuída para a população, garantindo a qualidade sanitária da água a ser consumida. Sim, sim, meu querido aluno. Sim, meu querido visitante. Entendemos tudo agora sobre como fazer a água se tornar uma água viável para todos os seres? Entendemos. O importante aqui é percebermos que toda etapa demanda de uma etapa anterior. E precisamos, ao nosso município, seguir todas essas regras para que consigamos encontrar uma água de qualidade. Olha lá como começamos. Vamos olhar na nossa tela. A gente vem com fluculação, depois a decantação, que é onde esses flocos vão descer, aí a água passa pela filtração, olha lá, que ela vai, aqui sim, literalmente, ela vai para o filtro, onde essas impurezas vão sumir, depois a desinfecção com cloro, e depois a fluoretação, que é para aqueles casos que algumas cidades mantêm, para a prevenção de... Eu não vou nem olhar. Para a prevenção de cáries, que é muito importante, gente. Não vou olhar o negócio rodando. Vamos lá para a atividade? Olha lá. Questão 1. Para que a água chegue às nossas casas para consumo, é necessário que ela passe por uma estação de tratamento. As principais etapas são, primeiramente, sujeiras e impurezas, são reunidos com a utilização de sulfato de alumínio, na etapa D, é a primeira etapa aqui que vocês vão colocar, volta lá no texto. Ih, estou ferrada, voltou. Olha lá, fluculação. Essa vai ser a primeira etapa. Estão lembrados? Vou passar rápido que eu não vou ficar tonta. A seguir, essas impurezas aglutinadas se depositam no fundo do tanque pela... Olha lá, gente. É a nossa segunda etapa. Decantação. É aqui que ele vai ficar parado de duas a três horas para que os flocos possam descer. Certo? Depois. Que ocorre naturalmente pela ação da gravidade. Porque os flocos vão descer, vão lá para o fundo da água. A faz com que as impurezas sejam removidas em uma separação sólida-líquido. Aqui a gente está falando qual é a nossa etapa seguinte. Essa mesmo, meu querido aluno. Olha lá. De filtração. Certo? Depois você tem a adição de cloro para matar os micro-organismos. Acontece na etapa D. É a nossa penúltima. Olha lá. Desinfecção. E, por último, em alguns casos, não em todos, mas eu acho que na maioria, em alguns locais, é empregada o quê, gente? Para a prevenção de cáries nos usuários de água. Olha lá. Se não é a nossa última etapa. Fluoretação. Certinho? Tudo no texto? Tudo no texto. A ordem correta dos processos que aparecem no texto é sulfatação. A gente já sabe que não. Não precisa nem continuar, gente. Olha lá. Fluoculação. Fluoculação, eu sei que é a primeira. Decantação é a segunda. Filtração, desinfecção e fluoretação. Na sua opinião. Vamos lá para a letra C. Aglutinação, sedimentação, destilação. Não vou nem ler isso aqui, né? Não é, não. Aglomeração, deposição, filtração, destilação e cloração. Dá uma olhadinha lá no seu texto, você vai achar fácil. Apesar de que a gente já deu a dica. Questão 2. A água é um recurso natural indispensável para a manutenção da vida na Terra. Sobre esse elemento essencial, é correto afirmar que A. A água é um recurso abundante e que qualquer tipo pode facilmente ser tratado para consumo. B. A maior parte da água no planeta pode ser utilizada e, por isso, não há com o que se preocupar. Letra C. A água própria para o consumo é um recurso hídrico limitado. Hídrico porque a água está limitada. E D. A água doce está presente apenas em regiões e superfícies do planeta. Na forma de lagos, rios e geleiros. E aí você marca, gente, aqui o que você considerar que seja correto afirmar sobre a manutenção da vida. A água indispensável para a manutenção da vida. Questão 3. O ciclo da água é o mecanismo responsável por renovar a disponibilidade de água no planeta. No ciclo da água, esse recurso passa de um estado para o outro através das mudanças de estado físico, sólido, líquido e gasoso. Este ciclo biogeoquímico consiste na transformação e circulação da água pela natureza através O ciclo da água é o mecanismo responsável para renovar a disponibilidade de água no planeta. O que ele quer saber de você? Ele precisa saber de você se no ciclo da água esse recurso passa de um estado para o outro através das mudanças de estado físico. Se esse ciclo é biogeoquímico e se consiste na transformação e circulação da água pela natureza através do que aqui. E aí a gente precisa lembrar que, volta a falar, olha lá, nós somos integrados. Nós somos integrados. Não há uma parte que você possa dizer que seja dispensável. E como é que a água, ela registra esse caminhar dela no planeta. Certo? Questão 4. Analise as sentenças a seguir sobre as funções da água. 1. Composição dos seres vivos. 2. Irrigação de plantações. 3. Regulação do clima. 4. Equilíbrio e conservação da biodiversidade. Estão corretas as afirmativas. Tem alguma afirmativa aqui, gente, que está incorreta? Eis a questão. E aí você vai ver quais estão corretas. Se você achar que todas elas estão corretas, você vai dizer que todas as alternativas, marca a letra D, todas as afirmativas estão corretas. Se você achar que é só 1 e 3, você marca A. Se você achar que é 2 e é 4, marca B. Se você achar que é 1, 2 e 3, marca a letra C. Certo? Questão 5. Observe ao seu redor, pense e reflita se os seres humanos estão fazendo tudo o que podem para que a água do nosso planeta não acabe. O que devemos fazer para que esse item, tão essencial à vida, não nos falte no futuro? Claro que é uma resposta sua, meu querido chuchu do quinto ano, mas, repare, nós estamos falando que nossa água é limitada, ou seja, ela não vai surgir, brotar do nada, ela é limitada. Nós temos esse quantitativo. E o que nós podemos fazer para que não nos vejamos em uma situação complicada, de ter que estar tratando da água, como um bem, ao invés de ser um bem para todos, um bem só para alguns. E aí cabe a você falar, onde é que nós poluímos? Nós poluímos principalmente, nós vimos na plantação, que é a agricultura, nós poluímos no que nós emitimos de dentro de casa, nas ações domésticas, nós poluímos nas ações industriais. Será que nós não podemos estar revendo, assim como nós falamos tanto aqui sobre o ar, será que nós não podemos estar revendo nas nossas condutas sobre a água? Isso, com certeza. Eu não tenho a menor dúvida disso. Fica aí, meu querido aluno do quinto ano, a sexta-feira, para você poder brincar. Não se esqueça que as aulas voltaram em Miracema, as aulas são presenciais, para você que, por bem, a família que optou pelo EAD, é claro que nós estamos aqui, mas aqueles que do quinto ano puderem estar assistindo à aula presencial, o quanto melhor, porque nós estamos falando na mudança de um ciclo. Então, nós estamos saindo do Fundamental 1, nosso quinto ano sai do Fundamental 1 no ano que vem, e vai para o Fundamental 2. Então, quanto melhor, mais aporte ele tiver, melhor para você, quinto ano querido da tia. Fica um beijo enorme, todos os cuidados, por favor, a pandemia continua, muito pelo contrário, nossa região vem sofrendo com ela, então, vamos restringir as nossas ações. Um beijo e até. Música 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma